Up the snow, só balão, perde a pose, hoje é fã Joga o clima no meu double cup, bebe neve Me jogue na rua, me pede e foi saindo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, solta aqui, pede mais Que que é meu gosto? Fica no meu piscasso memo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, chup, pou Bebe o drink azul Pouca, se não sou mais um Eu vim da Bahia, por causa doido de barriga Do seu sold out, enriquecimento eu tá no Paypal Essa grana ainda bagulha dessa loma Essa bitch não quer amor, ela é banana Hoje eu tenho dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não baixa de frente que vai via sal Pega no meu Up the snow, só balão, perde a pose, hoje é fã Joga no meu double cup, bebe neve Me jogue na rua, me pede e foi saindo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra ganhar Sota aqui, ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the pizza, fuck the soul Livi tão estampado na bolsa Minha firma te acaba Nós só mete bala É nós que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce um black lady No rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Vou, vou, mais Sabe que é meu fã Ela me pede, eu dou que ela é minha dã Fuck meu amor, ela quer minha cara Isso show so down Enriquecimento eu tá no Paypal Essa grana ainda bagulha dessa loma Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu tenho dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal